Olá! A receita de hoje tem dois chás. O chá de Uchi Amarelo e o chá de Unha de Gato. Uchi Amarelo e Unha de Gato eliminam cistos, miomas, previne o câncer, combate inflamações uterinas, ovários policísticos, endometriose, infecções urinárias, infecções internas, hemorragias, fortalece o sistema imunológico e faz engravidar. Então, para você que quer engravidar, Uchi Amarelo e Unha de Gato. Para fazer o chá, você precisa de uma colher de sopa bem cheia de Uchi, que pesa 5 gramas. Nos pacotes assim, já vem 5 gramas. Você vai usar 5 gramas de Uchi Amarelo com meio litro de água. Assim que começar a ferver, você deixa 5 minutos. Depois de 5 minutos, você apaga o fogo e deixa esfriar. Não coa enquanto não estiver frio. Esse você vai tomar de manhã. Ferver os 10 minutos, apaga o fogo e deixa esfriar. Enquanto esfria o Uchi, vou preparar a Unha de Gato que você vai tomar à tarde, também meio litro. 5 gramas. Você observa que 5 gramas é bem mais do que uma colher cheia. Ela é muito levinha a Unha de Gato, muito fininha. Então, seria assim, uma colher bem cheia ou 5 gramas. Em meio litro de água. Você pode colocar dentro também, do mesmo jeito. E se o fogo estiver forte do seu fogão, você deixa 3 minutos. E se o fogo for médio ou fraco, você deixa 5 minutos, fervendo, ok? Aí, assim que ferver, a mesma coisa. Apaga o fogo e deixa esfriar. Puxe, está frio. Pode coar dentro de uma garrafa de meio litro, para você ter a medida certa. Ferveu os 3 minutos, a Unha de Gato. Agora, é só deixar esfriar. Está frio. A Unha de Gato, também meio litro. Você pode colocar em uma garrafa, se você quiser. Tome meio litro de Uxi de manhã, antes do café da manhã, e Unha de Gato à tarde. Você que tem o período menstrual, tome Uxi amarelo e Unha de Gato no primeiro dia da menstruação. Uxi amarelo de manhã, Unha de Gato à tarde. É meio litro por dia de manhã e meio litro por dia à tarde, durante 7 dias. E para você que tem cistos e miomas, e não tem o período menstrual mais, você comece a tomar em qualquer dia, desde que seja 7 dias seguidos. Logo que iniciei o canal, eu fiz um vídeo sobre o Uxi amarelo e Unha de Gato. E nos comentários, estou vendo muitas dúvidas, por isso resolvi fazer de novo. Eu tenho várias fotos no meu WhatsApp de meninas que já enviaram fotos de cistos, de miomas que saíram. Então, se você quiser fazer esse tratamento, com certeza você também vai conseguir. Algumas meninas também comentaram, que você vai ver no outro vídeo antigo, que faz vômito quando toma. Não é tão ruim assim, porque eu tomo todo ano e o gosto não é forte assim. Mas se você tem esse problema, faz vômito com facilidade, então tome o seu café primeiro e depois tome o Uxi. Mas de preferência, tomar o Uxi antes do café. Mas se for para fazer vômito, tome então depois do café. Ok? Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau!